Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Como já tinha falado aqui no canal, esse jogador já tinha proposta, já tinha a sua andade de vir para o Botafogo. A gente vai falar sobre isso, mas peço para vocês se inscreverem no canal, peço para vocês darem o like, peço para vocês participarem com seus comentários, com suas informações, porque aqui é um canal torcedor, um canal que representa você. Emerson Urso, jogador do Aldais, fez uma grande partida contra o Botafogo, incomodou aquele lado direito e fez o nosso lateral esquerdo sofrer, o Jacinho. Foi muito bem, destaque, tocou bem na bola, jogador audacioso, jogador que parte para cima, não tem medo de ser feliz. O Botafogo quer esse jogador, não só o Botafogo, o Vasco também tem um interesse nesse jogador. O Botafogo vai olhar esses jogadores que vêm se destacando dentro do Campeonato da Alioca. Acredito que o Botafogo não vai subir a régua. Já trouxe lá um vídeo no canal falando do Matheus Pereira, que fechou com o Awada. E isso é preocupante, porque, cara, não deu peças para o Luiz Castro, né? Está torcendo que esses jovens sejam muito bons de bola, né? Para que realmente hoje a carência do Botafogo seja suprida pelos jovens jogadores que vêm sendo contra a taga. Para contratar essas apostas. Mas, para você bater campeão, precisava demais, né? Precisava demais. Não é o caso que o Botafogo está fazendo. Agora vamos torcer. Vai que esse Hermes Soluço feche, e aí seja um grande jogador, e aí a gente ache o nosso ponto, o nosso ponto em direita. Vai que vamos torcer, mas é isso. Vamos ver como que vai desenrolar essa situação de negociação, e a gente traz tudo aqui para vocês. Beijão! Tchau! 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 Tchau!